O filme Elvis tem muita psicologia e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina, sou psicóloga e criadora de conteúdo aqui no YouTube e lá no Instagram. E eu amo observar a psicologia em filmes e séries e eu assisti o filme do Elvis que lançou agora no cinema. E tem muita coisa sobre comportamento humano, saúde mental nesse filme. E por isso eu trouxe esse vídeo pra gente analisar tudo isso juntos. Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você gosta de psicologia. E se sim, aqui no canal eu registrei toda a minha jornada na faculdade de psicologia. Falo sobre o universo da psicologia também, então acredito que você vai gostar muito do conteúdo. Por isso já aproveita pra deixar um like nesse vídeo. Se inscrever no canal aqui embaixo pra não perder os próximos. Ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. E deixar aqui um comentário se você já assistiu esse filme, se você ainda vai assistir. Já adianto que teremos spoilers sobre o filme aqui. Mas se você já conhece um pouquinho sobre a história de vida do Elvis, então acho que não vai ter muito spoiler. Porque o filme retrata o que ele viveu, né? Mas estou avisando caso você ainda não tenha visto o filme. Pra que não tire a magia do filme na hora que você for assistir também. E queria dizer que eu gostei muito desse filme, gente. Em tudo, assim. Tanto a parte fotográfica do filme, é bem dinâmico, assim. Os elementos que eles colocam no filme. Tem muita música, o que eu acho incrível. Muitas músicas do Elvis, inclusive, né? Muito blues. Você vê a história de vida do Elvis não pela perspectiva dele, mas pela perspectiva do coronel que gerenciou ali a sua carreira durante muitos anos. O filme faz você questionar se esse coronel ajudou o Elvis na sua carreira ou se ele mais atrapalhou. E é bem legal pra gente fazer essa reflexão. Então eu indico muito que você assista nos cinemas, se você ainda não assistiu. E se você já assistiu, vamos então pra análise de comportamento humano, de saúde mental, de psicologia que eu pude observar nesse filme. Eu gosto muito de filmes, assim, como esse do Elvis, que a gente vai achando que é um filme só sobre a história de vida do Elvis, só que tem muita coisa por trás, aborda temas muito importantes e que a gente pode refletir depois e levar isso a ler do filme e pensar sobre esses assuntos. E uma das coisas que o filme aborda muito aí desde o começo do filme é a questão do racismo e da segregação racial. O Elvis nasceu no ano de 1935, então a infância dele foi mais ou menos ali na década de 40. E dá pra ver muito no filme o quanto era forte essa questão do preconceito com os negros. Dói o coração, assim, de ver. Tem uma parte do filme que eles fazem um show e aí eles colocam um quadrinho, assim, só para brancos. Gente, é assim... Hoje parece um absurdo a gente vendo e olhando na história nem faz muito tempo assim. Isso foi no ano de 1940, de 50, nem faz tanto tempo. E parece muito absurdo tudo isso que o filme retrata. E o filme mostra exatamente isso. O Elvis crescendo em um bairro onde a maioria das pessoas eram negras e o quanto ele também sofreu preconceito por conta dessa influência que ele teve. Mostra o Elvis, inclusive, criança, conhecendo ali o meio gospel. E aí eu até fui pesquisar um pouquinho da história real, assim, do Elvis e vi que muitas coisas realmente batem com o que o filme retrata. Então é legal saber que o filme foi fiel nesse sentido. Se tiver alguma coisa do filme que não aconteceu na vida real, aí também eu não vou saber dizer para vocês. Mas pelo que eu pesquisei, muitas coisas que o filme retratou realmente estão aqui na biografia do Elvis, o que eu achei bem bacana. E aí o filme mostra o começo da carreira do Elvis, ele começando a fazer sucesso. E eu vou tentar seguir um pouquinho na ordem que o filme mostra, né? E uma coisa que a gente vê é que a indústria quer mudar o Elvis. E é muito interessante ver o quanto ele reluta para isso. Porque ele entende que se ele quer aparecer nas televisões, ele precisa parar de rebolar, que era uma marca registrada dele, precisa se vestir de outra forma. E a gente vê ele entrando em conflito. Se ele segue o que ele quer fazer ou se ele segue o que as pessoas querem que ele faça. Muitas pessoas começam a pedir o antigo Elvis de volta, mas a indústria quer um novo Elvis que não rebole tanto e que se vista assim lançado. O próprio coronel, quem gerencia a carreira dele, quer que ele seja de uma forma. E acredito que todos nós já passamos por uma fase parecida assim na vida, né? Que a gente está se descobrindo, sabendo quem nós somos. Às vezes as pessoas esperam algo da gente que não é mais quem a gente é. Então é muito bacana ver o Elvis se desprendendo dessas expectativas das pessoas e realmente sendo ali quem ele quer ser. Dá para perceber que o jeito do Elvis não agradava todo mundo. E essa é uma lição muito importante que a gente aprende na vida adulta, né? Acho que é impossível agradar todo mundo. Então o jeito do Elvis realmente não ia agradar talvez todas as indústrias, mas ainda assim não quer dizer que ele não faria sucesso por isso. Pelo contrário, seria marca registrada inclusive dele. E ele não abandonou quem ele era. Ele abraçou isso. Eu tenho uma hora do filme que ela até fala assim, nem a minha mãe desaprova o que eu faço. Ou seja, a minha mãe legitima quem eu sou e as pessoas não estão legitimando. E falando na mãe do Elvis também, esse é outro tema que tem muito a ver com a psicologia que aparece no filme, que é a morte da mãe do Elvis. Quando o Elvis precisa ficar um tempo fazendo serviço militar. E é justamente quando ele vai para fora do país, ele vai para a Alemanha prestar serviço militar, que a mãe dele falece. E aí o filme também mostra o Elvis lidando com o luto. E é muito interessante ver esse momento vulnerável da família do Elvis dele, do pai dele, e o coronel também ali ajudando ele a gerenciar esse momento. A gente vê um Elvis muito fragilizado, porque desde o começo do filme dá para perceber o quanto a família é importante para o Elvis. E a mãe dele era uma pessoa muito importante. Ele tinha esse suporte emocional da mãe. E essa mãe era tão importante para ele, que tem uma hora que ele até se preocupa com ela, dizendo que ela bebe demais. E o filme mostra o quanto a mãe usava a bebida, às vezes para se distrair, para desafogar as emoções, ou as mágoas ali, ou as preocupações. Olha quanta coisa o filme vai mostrando para a gente. Ele mostra para a gente uma mãe real. Uma mãe que era, sim, muito presente na vida do Elvis, que se preocupava com ele, mas que ainda era uma pessoa que tinha suas questões, os seus vícios, no caso aqui, com a bebida. Ao mesmo tempo, depois parece que essa família perde um pouco esse papel. Porque o próprio Elvis se casa com a Priscila, quando ele a conhece lá no serviço militar. Mas mesmo ele dando muita importância para a família, a família que ele constrói, o relacionamento que ele constrói com a Priscila, também não é duradouro. E o filme também mostra isso. Parece que não tinha tempo na vida do Elvis para ele se dedicar à família, né? A Priscila é o que ela fala no filme. Eles até têm uma filha junto. E a gente vê no filme o quanto ele acaba sendo até um pouco negligente com essa filha, né? Por estar no auge da carreira. Então ele estava focando em outras coisas. Pelo menos foi essa impressão que eu tive, né? Parecia que a Priscila estava muito mais lá. Como ele estava vivendo outra fase da carreira, ele não era tão presente assim. O filme também traz uma parte política muito importante. Ele mostra o quanto a violência estava presente naquela época em que Elvis viveu. O filme até fala de algumas mortes bem importantes, como a de Martin Luther King, a do senador Kennedy também lá nos Estados Unidos. Então mostra o quanto as pessoas estavam falando sobre a violência, estavam vivenciando isso no dia a dia. Tem até um especial de Natal que o Elvis vai fazer. E daí ele usa exatamente esse momento para fazer uma música que é uma manifestação mesmo, falando sobre esse assunto. Então ele se levanta ali como uma voz, né? Que vai protestar algo nesse sentido. Então a gente consegue perceber um pouquinho do contexto dos Estados Unidos naquela época, né? Com essa questão do racismo, da segregação e de muita violência. E aí o filme vai seguindo. O Elvis tem ali o auge da sua carreira, que é quando ele começa no filme a fazer shows dentro do hotel internacional. E aí tem um momento bem impactante do filme, quando a gente já vê o Elvis ficando muito esgotado fisicamente e mentalmente pela correria de shows que ele estava vivendo. A gente percebe que tem um doutor que começa a acompanhar o Elvis e medicá-lo, acredito que para estimular, para que ele consiga performar durante esses shows. E aí tem um momento do filme em que ele cai no chão e visivelmente ele não está bem. E aí o coronel chega e fala, né? Eu só quero que esse homem suba no palco hoje à noite. Então essa parte me cortou o coração, porque a gente vê claramente um artista, eu até arriscaria dizer, vivendo ali quase um burnout mesmo, um esgotamento mental, e ainda assim tendo que subir no palco. Ou seja, tudo pela carreira, tudo pela música. E é bem triste perceber isso, né? O quanto esses artistas, não só o Elvis, a gente tem outros casos também de artistas que acabaram negligenciando a sua própria saúde física e mental, às vezes por querer aproveitar o máximo dessa carreira e desse auge. Até o Elvis fala no filme para a Priscila, que era a sua ex-esposa, para que ela esperasse até ele completar, ele acho que era 40, 50 anos. Eu entendi assim, para ele esperar até ele chegar nessa idade, porque aí ele conseguiria se dedicar a ela e a filha. Só que ele não teve nem tempo de fazer isso, porque ele faleceu aos 42 anos. Gente, muito novo. E atualmente a gente tem visto até artistas desmarcando turnês por conta da saúde mental. Eu sei que o Harry Styles fez isso, né, recentemente. E o quanto esse movimento é importante, de cuidado da própria saúde. Imagino que um comportamento como esse deve frustrar, ou entristecer muito os fãs, mas ver artistas dando prioridade para a saúde mental, mesmo no auge das suas carreiras, eu acho o movimento bem positivo, porque eles estão cuidando do que é mais importante. Afinal, se eles não estiverem bem fisicamente, mentalmente, eles também não vão estar bem para performar e para fazer ali a sua carreira. E aí a gente começa a ver a carreira sugando o Elvis, né. Foi isso que eu senti, pelo menos. O quanto aqui eu estava sugando a energia dele. Tem uma parte até que a Priscila, que é a ex-esposa dele, está no carro com ele, e ela fala para ele, por favor, acaba esse show e vai descansar. Tem um lugar te esperando para que você possa se curar. E ele pede para ela esperar ainda há alguns anos, assim, eu vou trabalhar agora e já já eu descanso. Infelizmente, ele não teve tempo para isso. E é muito triste ver esse final, assim, do filme. Eles até colocam um trechinho do verdadeiro Elvis, né, assim, não o ator, mas o verdadeiro, no seu último registro de show vivo. E aí o filme diz que ele não conseguia nem levantar, mas ele estava ali dando o seu melhor na sua performance. E você vê no vídeo um Elvis muito exausto. Pelo menos foi o que me pareceu, né, mas ainda assim, cantando, maravilhosamente bem, inclusive, tocando ali no piano. E aí até achei aqui um site que falava, né, que entre as drogas que o Elvis consumia, o mais prejudicial para ele foram os remédios. Até que ele usava um tipo de anfetamina que era usado normalmente por pacientes terminais de câncer e estava lá na listinha da sua farmácia. Em um determinado momento, após cancelar vários shows, ou seja, ele começou a cancelar os shows, já não estava dando conta mais de fazer, um médico foi até o seu quarto e encontrou mais de 3 mil comprimidos. Aos 42 anos, com uma carreira de sucesso nunca antes vista, Elvis Presley foi encontrado no banheiro de sua mansão por sua namorada, estirado no chão. Atribui-se a sua morte a uma overdose de analgésicos, pílulas para dormir e antidepressivos. Em outro site, vi aqui também, que ele faleceu por um ataque cardíaco. É uma história triste, afinal, né? De saber que a pessoa estava no auge da sua carreira, mas por uma série de motivos não pôde dar continuidade. A gente sabe que a história do Elvis não é a única que termina dessa forma, mas com certeza deixou um legado incrível que permanece até hoje. E acredito que é assim que ele cresce a lembrada, né? Por tudo que ele construiu. Essa é a minha análise sobre o filme do Elvis Presley. Aqui a ideia não é dar nenhum diagnóstico sobre ele, enfim, mas trazer elementos de psicologia, de comportamento humano que eu pude perceber vendo o filme. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você percebeu coisas diferentes que eu não comentei aqui ou a sua opinião sobre tudo isso que eu comentei. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho